E aí galera, a Pitel achou o poder falso, que não vale nada, que Boninho deixou, hein? E ela e Fernanda tentaram esconder aí o poder, só que veio um colar. E aí a Pitel resolveu usar... A maioria da casa já tá sabendo do colar e Pitel falou que só pode falar no domingo. O significado do colar, que é o poder do falso. A Pitel achou e foi induzida pra Fernanda não contar nada. E sim só falar no domingo. Então domingo a gente vai saber o que é esse poder aí falso. Aliás, não é nada, né gente? O Boninho postou um vídeo falando que não é nada esse poder. Apenas uma pegadinha pra mexer com a cabeça dos brothers. E realmente tá mexendo. Olha, a galera da fada, da Vila, ainda não vira esse colar, tá gente? Quando eles verem, eles também vão pirar tentando entender o que é esse colar aí que tá com a Pitel. Na verdade não vale nada o colar, mas é só pra confundir a cabeça dos brothers. Tipo um Big Fone falso. Cara, Boninho, nossa, tava quase endoidando com essa pegadinha, cara. Porque eles passavam pra mochila, rodava, chegava perto. O Bin Laden chegou a jogar um short em cima da mochila. Mas, literalmente não pegou essa mochila. Até que a Pitel percebeu a lápia do cadeado lá, que o cadeado não era pequeno. E ela falou, é agora. Olha só, Fernandes, essa é a mala. Vamos abrir. E abrir a mala e aí tá a Pitel com o colar do falso. Que não vale nada, né? Internautas falam que esse colar foi ideal pras duas. Porque elas esconderam até dos aliados. Haja falsidade. Haja falsidade. Haja falsidade. Haja falsidade.